Vamos ver como é que a gente diferencia o spam do comentário. Então aqui são três comentários que eu recebi dentro do blog. Vamos clicar o primeiro aqui. Então você veja, primeiro, essa parte aqui é totalmente automática. Então é o computador dizendo aonde que está o comentário, da onde que veio, esse é o IP do autor que fez, e aqui o e-mail do autor. E quando você vai no comentário, observe que o comentário não tem sentido. Então provavelmente isso aqui foi feito por um computador. Segunda coisa, os comentários são cheios de links. Então esses azulzinhos sublinhados, se você clicar aqui vai para outra página. Então são computadores querendo ganhar algum tipo de relevância na internet. Então eles vão jogando links em todos os lugares. Então isso aqui é um spam, certo? Basta depois você marcar ele como spam aqui, que você vai ver no próximo vídeo. Então quando for um comentário de uma pessoa mesmo, esse aqui eu estou abrindo o outro agora. Veja a diferença. Então tem novo comentário, daí aqui tem o endereço, isso aqui é tudo automático. Aí quando vem a parte de comentário, olha só. Quando baixo aqui, eu abrindo o que eu faço. Então você já vê que foi uma pessoa que escreveu isso aqui, certo? Então esse é um comentário que vai ser aprovado. É simples assim. Obrigado. Obrigado.